Uma vítima, ao sair de um supermercado onde trabalha no bairro Morada do Sol, foi rendida por um elemento que estava de posse de uma arma de fogo. Esse elemento chegou a efetuar um disparo como forma de intimidar essa vítima que estava com várias sacolas nas mãos. A vítima ficou sem reação e apenas desceu da motocicleta. Uma CG750, placa HEC7334 de cor preta. O criminoso subiu na moto e tomou como destino a região dos bairros Nações e Serra Negra. Fugiu em alta velocidade. A polícia realizou rastreamentos, porém não conseguiu localizar essa motocicleta até o momento.